Boa noite, gente. Vocês também? Vocês estão alegres? É, isso aí. Nós vamos falar sobre alegria hoje. Chique demais, né? Gente, eu estou hoje com uma sensação estranha, sabe? Porque cada vez que eu olho no horizonte, eu vejo alguém que eu estou com muita vontade de abraçar, que faz tempo que eu não dou um abraço, assim, sabe? Aí eu olho assim, eu vejo Pedrinho, eu vi a Kelly. Aí eu olho assim e falo, meu Deus do céu, que saudade, que vontade de abraçar, meu Deus. Aí eu nem, por mim, eu abriria mão de pregar hoje tranquilo para ficar abraçando a galera, assim, fazer um momento de comunhão legal. Ia ser muito, muito bom mesmo para mim. Mas eu tenho certeza que o Senhor reservou uma palavra para nós. reservou uma porção para o nosso coração. E eu quero humildemente ser usado por Ele. Minha oração é que eu não atrapalhe nada do que Ele já preparou para essa noite, amém? Eu tenho certeza que Ele, assim, o fará. Bom, eu sei que tem bastante gente aqui que eu conheço há algum tempo já, alguns desde bastante tempo mesmo. Mas tem bastante gente que a gente ainda não se conhece, então eu vou me apresentar, assim, para você. Meu nome é Jônatas, eu tenho 36 anos, eu sou da mesma categoria de base do Tiago. A gente vem da mesma safra, e é uma safra boa, né? Safra 8,6 ali, grandes talentos, né? E eu sou casado com a Jéssica, como o Tiago disse, a gente tem 10 anos de casado, por enquanto, mas a gente vai bater aí o recorde que der para bater nessa terra aqui, a gente vai bater. E a gente tem duas menininhas, a Mariá, eu disse de manhã, né, que eu coloquei um apelido na Mariá, de Mariá-vilhosa, quando ela nasceu, né? Chique, né? Aí, quando nasceu a segunda, Lívia, aí eu coloquei o apelido nas duas de Mariá-liviosas. Fala aí. Ó. Aí, agora eu estou numa enrascada, porque nós descobrimos, há poucos dias atrás, e eu só estou contando isso para os íntimos, então, fiquem bem privilegiados, que nós estamos esperando nossa terceira flechinha, hein? Uou! Glória a Deus! Só para os íntimos, então, ó, tem alguém assistindo online? Vai ter que virar íntimo o meu agora, para poder saber, né? Nós estamos muito felizes, gratos ao Senhor, o Senhor está enchendo nossa aljava, eu acho que agora encheu, eu acho que deu. Acho que agora não cabe mais, mas se Ele quiser alargar a nossa aljava, para mandar mais, né, vai ser muito bom. Filhos são herança do Senhor, né? O povo está dizendo por aí hoje, que filhos dão gastos, a Bíblia diz que filho é galardão, né? O povo está dizendo aí, que filho dá trabalho, e a Bíblia diz que filho é herança, que bem-aventurado, feliz, e filho não deixa você aproveitar a vida, a Bíblia diz que filhos são bem-aventuranças, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, amor, se prepara aí. Já foi graça demais de Deus, assim, esse terceiro, foi bondade do Senhor. Mas, gente, vamos continuar falando sobre Filipenses, essa carta da alegria, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, no verso 1. A gente vai falar bastante sobre alegria, Filipenses 3, nós vamos ler só o 1, por enquanto, e aí depois a gente vai lendo os demais versos. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Está escrito assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Eu vou ler de novo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Feche seus olhos, pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva e é eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, pai. Só a tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É só a tua palavra que vai na transição, que vai na divisa da alma e do espírito, pai. Só a tua palavra cria o que não existe. É por meio da tua palavra, quando o Senhor diz, haja, já ouve, as coisas que não são se tornam, pai. Nada, nada nessa terra é tão poderosa quanto a tua palavra. A tua palavra, uma só, uma palavra que seja, muda a nossa vida para sempre, liberta dos cativeiros, e nos faz experimentar o melhor do Senhor, e nos faz viver a alegria verdadeira, pai. Obrigado por essa palavra, habita nesse ambiente, faz-se presente em nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa carta aos filipenses, eu sei que vocês já vêm estudando ao longo dos últimos domingos, os últimos dois domingos, ela é uma carta à igreja de Filipos, e a igreja de Filipos, é uma igreja que já nasce de um jeito peculiar. Eu não sei se vocês lembram, lá em Atos 16, Paulo está viajando, em uma viagem missionária, e ele tem o objetivo de ir para a Ásia. E aí o Senhor o impede, o Senhor diz, não vai, o Senhor fecha a porta. E aí, interessante isso, como é que Deus fecha a porta para uma obra tão linda, para uma obra missionária, Ele quer levar o Evangelho na Ásia, e Deus impede, e Deus diz não. Deus diz não para uma obra linda, para uma igreja que Ele está querendo plantar em um determinado lugar, e essa igreja nasce de um não. Por quê? Quando Paulo está ali tentando entrar na Ásia, ele não consegue, a Bíblia não diz quais são as circunstâncias, mas diz que o Senhor o impediu, que o Senhor fechou a porta. À noite, ele tem uma visão. e nessa visão o homem diz, passa a Macedônia e nos ajuda, e é lá na Macedônia, que está Filipos, e é assim que nasce a igreja de Filipos, é uma igreja que nasce de um não de Deus. A igreja já nasce assim, e quantas coisas boas não nascem de nãos de Deus. Quando Deus diz não, para a gente é tão difícil, para a gente é tão doloroso, mas são os nãos de Deus as suas maiores misericórdias para nós. As maiores misericórdias do Senhor para nós são os seus nãos. Você vai lembrar que, lá na agonia do Getsemane, quando Jesus está orando, e naquele momento mais doloroso, em que Ele agoniza, Ele sua gotas de sangue, e Ele tem uma hematidrose, é uma reação de agonia, de estresse, de ansiedade tão grande, que as glândulas sudoríparas se rompem. Os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas se rompem, e Ele começa a sangrar, nas gotas de suor. Essa reação de agonia tão intensa, Ele diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o Senhor diz o quê? Não. O Senhor diz não para o próprio filho, porque Ele estava dizendo sim para nós. Porque Ele estava dizendo sim para toda a humanidade que precisava daquele não. O Senhor estava dizendo sim para a Paula entrar na Ásia, não para entrar na Ásia, porque Ele estava dizendo sim para Filipos. Sabe quando Deus quer usar a gente para dizer um não? Porque esse não vai ser um sim para nós e para tantos outros que precisam da manifestação da misericórdia do Senhor. Mas poucos têm a maturidade para ouvir o não de Deus. Para descansar no não de Deus. Mas a realidade é que essa carta agora, para essa igreja que nasce de uma frustração, é uma carta que o contexto é frustrante. Porque vocês já ouviram ao longo das últimas semanas que havia um desentendimento, havia um conflito, havia uma divisão naquela igreja. Duas irmãs muito queridas, Evódia e Sinti, Elas estavam em um momento turbulento, conturbado, e o pior de tudo, quem está escrevendo a carta está preso. Quem escreve a carta para Filipenses, para os Filipenses, está preso. E aí, gente, é interessante a gente pensar que a carta tem uma temática, alegria. E o contexto da igreja é um contexto de frustração. É um contexto de sofrimento. É um contexto de não. Ela nasce no não e vai sendo agora regada a nãos. Mas como vocês já ouviram ao longo das últimas semanas, o Senhor quer que a gente encontre uma alegria muito mais profunda do que a alegria da boa vida. E a alegria do egoísmo, do pensar em si mesmo. E há uma verdade aqui. A verdadeira alegria, ela nasce da nossa frustração. Ela nasce da frustração dos nossos planos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que os planos de Deus, ou os pensamentos de Deus, são muito mais altos do que os nossos. Então, só tem um jeito da gente viver a vontade de Deus. É se Ele frustrar a nossa. Sim ou não? O único jeito da gente viver o melhor é se Deus não deixar a gente viver o que a gente quer. é se orações nossas não forem atendidas. Se Deus disser não, como Ele disse para Maria e para Marta quando Lázaro está enfermo. E o que a demora de Deus significa? Não. Não vou agora, porque eu não quero curar. Porque curar é uma coisa. Ressuscitar é outra coisa. E ressuscitar traz muito mais glória para Deus do que curar. Então, para os amigos, Ele pode dizer não. Para os amigos, a demora de Deus é a eternidade tocando e ensinando a gente a confiar e a descansar nele. Então, é uma carta que nasce da prisão, da frustração e a prisão é uma coisa interessante, porque parece para a gente que a prisão limita a gente de expandir, sim ou não? Você fica limitado na sua expansão. Você não consegue ir. Paulo não podia pregar onde ele queria pregar. Por quê? Porque ele estava preso. Então, não tem situações que você se sente assim também? Você se sente limitado, você queria estar avançando, você queria estar expandindo. E Deus, por vezes, não permite que a gente expanda. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprofunde. Antes de expandir, é preciso aprofundar. O que Ele diz? Olha, aqui na prisão, os guardas estão todos sendo alcançados pelo Evangelho. O Evangelho está sendo pregado para os de dentro. vocês estão sendo alcançados agora com uma mensagem muito mais profunda. Porque é uma mensagem que não é uma mensagem de olha, vocês precisam avançar, vocês precisam crescer. A mensagem é vocês precisam amadurecer. Vocês precisam de profundidade, de fundamento. Então, a prisão, a limitação, ela nos impede de expandir, mas ela nos proporciona aprofundar. Profundidade. É sobre isso que essa carta vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar sobre uma alegria mais profunda. Uma alegria mais madura. Uma alegria que não é humana, uma alegria que não é essa nossa alegria como a gente está acostumado a pensar e como a gente está acostumado a sentir. A gente, quando fala de alegria, a gente logo pensa nessa nossa emoção primária, uma emoção que a gente já nasce com ela. Sim, todo mundo nasce já com a capacidade de se alegrar. A gente tem cinco emoções primárias que a gente já nasce com elas. Amor, alegria, perdão, não é o amor, é a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a aversão ou nojo. Vou repetir, amor, eu vou repetir, hoje eu estou muito apaixonado, eu estou cheio de amor, o amor não sai da minha cabeça. Vou repetir, as cinco emoções primárias que a gente já nasce com ela. Alegria, tristeza, o medo, a raiva e a aversão. Se você quiser saber mais sobre isso você assiste o filme Divertidamente. Falei hoje de manhã aqui, que o pessoal me para assim e fala, eu assisto você lá naquele quadro Divertidamente. Falei, quase, quase isso. Falei, quem que eu sou lá do Divertidamente? Vocês já assistiram? Tem a alegria, ela bonitinha, tristeza, eu acho que eu sou o medo, que é aquele magrelo, feio. São emoções que a gente já nasce com elas e quando a gente pensa em alegria a gente pensa logo nisso. Essa alegria que quando você olha para o filme a alegria ela está brigando com a tristeza o tempo todo. Eu não sei se você vai lembrar, se você não lembrar não assistiu o filme eu recomendo que você hoje chegue em casa assista o filme. Mas a alegria ela antagoniza com a tristeza e a gente não pensa isso? que a alegria é o oposto da tristeza? Que quando a gente está alegre é porque a gente não está triste. Então quando a alegria ia lá e tocava no painel de controle era muito legal. Mas quando a tristeza ia lá a alegria ficava muito incomodada e ela tentava de todo jeito impedir que a tristeza se manifestasse. A tristeza tinha que ficar silenciada, calada, quieta, no seu canto. Então, você não sai daqui. Tem até uma cena no filme lá? Não sei se você já virou. É aqui, esse é o seu lugar. Você não sai daqui. E a alegria infantil, a alegria que a gente já nasce com ela, a alegria inata, a alegria humana, é assim. Ela depende de você não ter tristeza. A alegria é, para nós, é o oposto da tristeza. Então, se eu estou alegre, eu não estou triste. E se eu estou triste, eu não estou alegre. Só que esse conceito de alegria, ele é totalmente quebrado pela alegria que a gente vê no Evangelho. E quando a gente está falando dessa carta aqui, que é uma carta escrita de dentro da prisão, para uma igreja que nasce da frustração e que está frustrada, o ambiente é de tristeza. Agora, olha como Jesus vem trazer alegria para a gente. Olha que doideira. Cabeça de Jesus. Pensa nisso. Jesus vem e diz assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado ali é uma expressão que pode ser traduzida também como felizes. Sim? Então, o que Jesus está dizendo? Felizes os tristes. Porque se você está chorando a ponto de precisar ser consolado, porque se você pensar assim, não, está chorando de alegria, então não precisa de consolo. Mas se você está chorando a ponto de precisar de um consolo, é porque você está triste. E o que está sendo trazido por Jesus? É que a alegria imatura é a ausência de tristeza. a alegria humana que a gente já nasce com ela é a ausência de tristeza. Mas a alegria do evangelho, essa alegria madura, essa alegria espiritual, não é a ausência de tristeza, é a certeza da presença do consolo. Não é você não vai sofrer, é quando você chorar, eu vou enxugar as suas lágrimas. Não é uma promessa de que você não vai sofrer ou para você estar alegre você não pode estar triste, por isso que quando você vem para a igreja e alguém vem aqui e pergunta assim, vocês estão felizes? E tem hora que você não está, gente. E aí você fala assim, eu vou falar que estou, mas não estou. E aí a gente acha que a gente não pode estar. Por quê? Se a gente está feliz, a gente não pode estar triste. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, a gente até vem uns versículos inventados assim. Mas o fato é que estar feliz na equação de Jesus pode incluir estar triste. Porque o que muda ali é que agora mesmo triste a gente tem uma promessa à presença. à presença. Sabe o que eu acho lindo? É que eu como médico vejo o poder de uma especialidade médica chamada anestesiologia. O anestesista é poderoso demais, gente. Pensa no médico poderoso ou anestesista. E seria muito mais legal, muito mais atraente, seria muito mais fácil da gente pregar o evangelho se Jesus tivesse dito assim eu vou mas eu não vou deixar vocês sozinhos eu deixarei o anestesista. Por quê? Porque ele vai proporcionar em vocês um anestésico muito gostoso. A presença do Espírito Santo vai te anestesiar e você não vai mais sentir dor. Você não vai mais sentir tristeza, você não vai mais sentir medo, você não vai mais sentir raiva. Todas as emoções ruins, ele vai te anestesiar. Seria legal um mundo sem dor? Seria legal um tempo onde a gente não se entristecesse? Seria legal se a gente não tivesse medo? Seria? Seria. Mas não é o plano de Deus para esse tempo. Por isso que ele não disse eu vou deixar um anestesista, ele diz eu vou deixar um consolador. Sabe por quê? Porque a dor nesta era ela tem propósito. Sabe por quê? A tristeza nessa era ela tem propósito. O medo nessa era ele tem propósito. Cada espinho que a gente encontra numa rosa tem um propósito. É lembrar a gente que nós não fomos feitos para este mundo. É nos trazer de volta para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. É nos chamar de volta, é nos atrair para ele. cada emoção é uma atração, é um convite para Deus. Toda emoção é um convite para a presença. Sabe que uma das grandes propostas e do que Paulo advoga aqui aos filipenses é que toda preocupação deve nos conduzir à presença dele. Nos fazer esse caminho da preocupação para a presença. E aí a gente às vezes acha que é ruim se emocionar com essas emoções. Por exemplo, quem aqui gosta de ficar triste? E a gente por vezes acha que é até pecado. A gente acha que se entristecer é pecado. A gente acha que sentir medo é pecado. A gente acha que ficar irado é pecado. Mas sabe que o próprio Deus se entristece? A Bíblia diz não entristeçais o Espírito Santo de Deus. o Espírito Santo fica triste. Está em pecado? A Bíblia diz que o Senhor se ira. Você pode se irar também. A Bíblia diz iraivos e não pequeis. A gente pode experimentar olha que coisa interessante gente o próprio arrependimento o arrependimento é uma tristeza. É uma tristeza que te empurra para a mudança. porque o problema não é a emoção que a gente sente o problema é o que a gente faz com ela ou o que ela faz com a gente. Vou contextualizar um pouquinho se quem assiste o Divinamente já ouviu falando isso com certeza mas a palavra emoção é uma palavra latina que é a palavra emovere que é mover movimento emoção é um movimento ela quer te colocar em movimento a questão é para onde ela te movimenta para onde ela te empurra o pecado não está na emoção o pecado está para onde ela te empurra para onde ela te movimenta até fiz uma paródia vocês já conhecem a minha paródia tem a música da Cassiane Deus não rejeita oração vamos lá canta vocês não são penteca não? vamos de novo Deus não rejeita oração oração é alimento aí eu fiz uma paródia assim Deus não rejeita emoção emoção é movimento vamos ver se vocês aprenderam vamos lá Deus não rejeita emoção emoção meu Deus uma salva de palmas para Jesus pela linda voz de vocês a questão é a questão é para onde ela vai nos movimentar porque o arrependimento é uma tristeza que movimenta a gente para a mudança existe tristeza que opera para a vida e existe tristeza que opera para a morte mas o que a gente faz na nossa imaturidade a gente diz assim não posso ficar triste tristeza fica aqui e eu vou reprimindo cada emoção ruim porque eu acho que não condiz com o evangelho e aí a gente vai vivendo nesse mecanismo que durante muito tempo a gente achou que era o certo e hoje graças a Deus o Senhor tem aberto os nossos olhos que o caminho do evangelho não é sobre reprimir as nossas emoções é redimir as nossas emoções não é reprimir prender e dizer tristeza você não pode aparecer medo você não pode aparecer ansiedade você não pode aparecer raiva você não pode aparecer fica aqui escondidinha sufocada fica aqui nesse quartinho nesse cômodo porque você não pode se entristecer porque tristeza é o oposto da alegria e você é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo tem um fruto o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência mas sabe o que eu descobri gente as nossas emoções são as sementes que plantadas em Cristo vão produzir o fruto do Espírito presta atenção nisso as nossas emoções são as sementes emoção é como uma semente você pega ela e planta na boa terra de Cristo e aí essa semente plantada numa boa terra cuidada pelo Senhor ela vai produzir um fruto sabe por que? fruto do Espírito é amor alegria paz paciência o que é isso gente? são as nossas emoções amadurecidas pelo Senhor porque qual é o único jeito de você desenvolver paciência? passando raiva é quando você pega a sua raiva agora e semeia e lança sobre ele por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer lançando sobre ele toda a ansiedade porque ele tem cuidado de vós o que você faz? você pega essa ansiedade essa semente e lança semeia na terra boa de Cristo se você pega e esconde sufoca reprime você mata a semente sabe quem são as pessoas que mais contribuem pra nossa maturidade espiritual pra gente parecer com Jesus? são as pessoas que mais causam tristeza na gente que mais causam raiva na gente por isso que o casamento é o maior amadurecedor de pessoas os relacionamentos ó vou falar uma coisa muito poderosa quem é a pessoa que mais te faz passar raiva? se essa pessoa tá perto de você dá um abraço nela e fala assim obrigado porque você está me fazendo me parecer mais com Jesus mas o que que a gente faz? a gente aborta o processo a gente corta o processo a gente diz não tá me fazendo pra ser raiva essa situação tá me gerando medo então o que que eu faço? corta por quê? porque se eu tenho o fruto do espírito eu não posso passar por tristeza tá me entristecendo vou separar e o que que o senhor quer que a gente faça? pegue cada emoção e semeie nele por que que eu tô dizendo isso antes da gente entrar no texto de fato de Filipenses e o Tiago falou que eu podia ir até a hora que eu quisesse então eu vou brincadeira não vou não agora esse processo de maturidade da alegria é um processo muito importante eu queria dar um um título pra essa mensagem pra esse só pra ficar lá no Youtube depois do canal porque tem que ter um título lá né o título poderia ser assim alegria é assunto sério no céu alegria é um assunto sério no céu essa frase é tão boa que não podia ter sido eu pra ter criado né é do C.S. Lewis obviamente né alegria é um assunto sério no céu e por que que essa frase é tão boa porque pra gente alegria e seriedade são opostos então se você tá alegre você não tá sério sim ou não você tá com cara de sério então é porque você não tá alegre se você tá alegre é porque você não tá levando a sério e a gente por vezes teve também essa tendência quantos cristãos carrancudos você não encontrou pessoas que eram sérias e que precisavam ser sérias por que? porque o evangelho é coisa séria então eu tenho que levar com seriedade posso ficar dando risadinha aí fazer piada em cima do púlpito não rir de piada meu Deus que blasfêmia porque a gente achou que seriedade é o oposto de alegria mas quando a gente olha para a palavra de Deus Deus leva alegria muito a sério e essa carta é uma demonstração de que Deus leva a nossa alegria tão a sério mas tão a sério tão a sério que ele quer nos ensinar a desenvolvê-lo em qualquer tempo da vida em qualquer estação da vida ele quer nos ensinar a encontrar essa alegria 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 é um assunto sério para Deus alegria é um assunto sério no céu a sua alegria o seu coração importam muito como você está como está seu coração importa demais a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar sobre tudo significa sobre tudo entendeu no original ali a palavra tudo significa tudo sobre tudo que você deve guardar guarda o seu coração por quê? porque dele depende toda a sua vida provérbios 15 13 diz assim o coração alegre ele aformoseia o rosto olha o rosto do busato alegre alegre aformoseia por quê? olha o princípio o que acontece no nosso coração se manifesta no nosso exterior o que acontece no nosso coração transcende para o nosso físico para o nosso exterior para o nosso corpo quantas doenças que a gente não tem que a gente chama de psicossomáticas o que é isso? é um problema da alma da psique do coração que se exterioriza que se manifesta no corpo agora a continuação do versículo 13 de provérbios 15 diz o coração abatido ele oprime o espírito pensa nisso o coração alegre se manifesta e ele impacta ele influencia o seu corpo mas o coração abatido ele impacta ele influencia o seu espírito existem opressões espirituais que não são demônio são uma alma abatida aí o cara fala é demônio tem que orar para expulsar e por vezes o que tem que fazer é cuidar das emoções é transicionar essas emoções amadurecer essas emoções é entrar num processo e aceitar esse processo com alegria com alegria eu gosto de dizer que emoção não é demônio emoção é hormônio porque todo mundo tem é uma onda química que vem é natural a gente precisa delas são matéria prima de Deus são sementes mas Deus quer nos conduzir para um lugar além sobrenatural e sabe o que é sobrenatural? as coisas do espírito elas não são antinaturais a gente por vezes tem uma tendência de achar que o espírito é uma coisa e o oposto daquilo é a matéria então a gente tem a tendência de achar que o que é espiritual é antinatural mas deixa eu dizer presta atenção isso aqui é difícil de entender às vezes tem hora eu demorei uns seis meses para entender isso aqui que o que é espiritual é sobrenatural não antinatural qual que é a diferença? de sobrenatural para antinatural é que o antinatural tira o natural da jogada então se é espiritual não é natural ok? o que que é o espiritual? não é o antinatural é o sobrenatural o que que é o sobrenatural? é que vai além não aquém do natural é que eu não vou deixar de viver o natural eu não vou ser imune ao que é natural eu não vou deixar de experimentar o que é natural mas eu não vou parar ali eu vou além eu vou ao sobrenatural o convite de Jesus não é viva menos viva a quem não faça o que você poderia fazer o chamado do evangelho é vá além faça o que agora você não poderia fazer eu quando eu era criança eu tinha o entendimento do evangelho assim porque você é cristão você não pode ir em alguns lugares porque você é cristão você não pode fazer algumas coisas era o evangelho do aquém mas o que que eu descobri que o evangelho não é uma mensagem do que eu não posso fazer o evangelho é uma mensagem do que agora eu posso fazer de lugares que agora eu posso entrar de acessos que antes eu não tinha agora eu tenho é o sobrenatural vai além do natural por isso eu posso tomar remédio eu posso tirar a pedra eu posso fazer terapia eu posso fazer tudo que é natural mas eu vou além eu tenho o sobrenatural sabe que há uma frase que eu gosto muito que a fé ela não é a morte da razão nem a morte da emoção a fé é o descanso da razão e o descanso da emoção pensa na profundidade disso a fé não mata a nossa razão e não mata a nossa emoção ela apenas nos dá um lugar de descanso porque a gente pensa a gente vai a gente vai até o nosso limite a gente fala cansei aí nesse momento a gente pode descansar num Deus que vai além da medicina vai além dos nossos conhecimentos vai além do natural ele é sobrenatural a gente vive intensamente mas a gente chega no limite a gente não desespera porque o evangelho é sobrenatural uou agora eu queria nesse texto de Filipenses nesses nove minutos que restam ou mais dependendo da benevolência de vocês não, mas eu preciso gente começar a pregar em quarenta minutos cara gente eu não me conformo eu não consigo cara a Jéssica está no trabalho comigo assim no discipulado forte e aí eu gasto ainda uns minutos falando disso aí eu perco mais minutos ainda tem misericórdia de mim sem orem por mim gente orem por mim eu quero mostrar pra vocês dentro desse texto de Filipenses três três transições são três marcos são três lugares em que a nossa alegria entra nesse processo de maturidade de expansão e ela deixa de ser infantil deixa de ser sobrenatural e se torna uma alegria sobrenatural essa alegria que Paulo está dizendo alegrai-vos no Senhor não é a alegria natural do comecinho do divertidamente essa alegria é uma alegria sobrenatural eu quero mostrar pra você dentro desse texto de Filipenses três os três marcos as três divisas em que a gente passa por elas são três portais três acessos três lugares em que a gente entra dentro deles e quando a gente entra dentro desses lugares a gente experimenta alegria sobrenatural quais são esses lugares primeiro portal primeiro lugar de transição primeiro marco onde a alegria se torna sobrenatural Filipenses três do sete ao nove o texto vai dizer assim que Paulo perde considera como perda todas as coisas se você puder deixar sua bíblia aberta nesse texto ele diz assim o que pra mim era lucro e ele está falando do seu currículo ele está dizendo da sua da sua genealogia da sua tribo do seu currículo de fariseu da tribo de benjamim israelita sangue puro assim um cara que tinha tudo uma bagagem uma história muito digna de louvor mas ele diz assim o que pra mim era ganho o que pra mim era lucro eu agora considero como perda por causa de Cristo mais do que isso eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem eu perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado ser achado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei mas a que vem mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus e se baseia na fé gente ele está dizendo o seguinte alegria gente a alegria natural depende do quanto eu ganho sim quando eu ganho eu fico alegre eu recebi uma bênção eu recebi um aumento eu recebi uma notícia boa eu ganhei então eu fico alegre o que é isso uma alegria natural a gente tem que ter essa alegria claro a gente tem que celebrar demais a gente tem que ser o povo mais feliz da terra a gente tem que comemorar tudo celebrar com tudo agora tem uma cachorrinha eu acho a coisa mais linda quando eu chego em casa ela faz uma festa eu até comecei a fazer igual quando a Jéssica chega em casa eu começo a balançar o rabinho assim também porque eu estou celebrando celebrar é coisa linda demais ganhar é muito bom mas sabe o que a alegria sobrenatural nos ensina que o portal essa transição esse lugar onde a gente experimenta a alegria sobrenatural não é quando a gente ganha é quando a gente entrega então o primeiro portal o primeiro lugar onde a gente é transformado numa alegria sobrenatural não é ganhar é entregar alegria imatura alegria natural é ganhar alegria sobrenatural é entregar como assim entregar? porque Paulo diz assim eu perdi tudo porque quem ganha agora não é quem ganha quem ganha agora é quem é conquistado por Jesus a alegria sobrenatural não é o quanto eu ganho alegria sobrenatural é quanto Cristo tem de mim é quanto foi teve um acréscimo está igual São Paulo e Palmeiras hoje não acaba mais 12 minutos de aí glória a Deus pelos acréscimos não é sobre o quanto eu ganho é sobre o quanto eu sou ganhado é sobre o quanto eu me entrego e aí se não é sobre o quanto eu conquisto mas sobre o quanto eu sou conquistado por Jesus eu lembro que algumas vezes o Senhor apareceu para alguém e essas pessoas tiveram algumas perdas e eu descobri gente que em Cristo a gente nunca perde a gente só entrega a gente não perde sabe por que? porque a gente está num lugar Paulo diz ele coloca uma categoria chamada mais que vencedores o que é um mais que vencedor? porque o máximo que alguém pode ser é o que? vencedor não existe esse negócio de mais que vencedor é vencedor se ele ganhar ele é vencedor se ele perder ele é perdedor o que é ser mais que vencedor? mais que vencedor é você estar num lugar que quando você ganha não tem como ir além e quando você perde não tem como cair de lá porque nenhuma derrota faz um mais que vencedor se tornar um perdedor então no evangelho a gente não perde a gente entrega a gente só entrega porque Deus nunca quis o que a gente tem toda vez que Deus pede algo pra nós ele não quer o que a gente tem ele quer nos dar quem ele é como assim? você lembra da mulher samaritana na beira do poço? Jesus chega pra ela e pede aí ele fala assim dá água pra mim aí ela vai dá ok mas Jesus disse se você soubesse quem é que tá falando com você e o dom de Deus que tá aqui dentro de mim você me pediria água e eu te daria quem é a água gente? ah é Deus ele não queria a água da samaritana ele queria entregar a verdadeira água pra ela quando ele chega pra Abraão olha isso e ele fala Abraão dá seu filho pra mim ele queria o filho de Abraão tanto é que ele nem pegou porque o que ele queria não era o filho de Abraão o plano de Deus era entregar o próprio filho pra Abraão era entregar o filho não por Abraão mas por toda a humanidade mas quando Deus nos pede alguma coisa ele não quer o que a gente tem ele quer dar o que a gente não tem ele não quer dar apenas o que a gente não tem ele quer dar quem a gente não tem ele quer dar ele pra nós agora é tão lindo isso que a gente pode olhar pro Evangelho como um lugar que não nos falta mais nada por isso que o Salmo 23 vai dizer o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta não me falta mais nada porque no Evangelho o que me falta não é o que eu ainda não recebi no Evangelho o que me falta é o que eu ainda não entreguei lembra do Jovem Rico o Jovem Rico tinha tudo não tinha? o cara tinha tudo rico devia ser bonito o cara tinha uma conduta moral excelente religiosa excelente ele chega pra Jesus e fala tá faltando alguma coisa porque que eu tenho que fazer ainda? e aí Jesus diz entrega tudo por quê? porque o que falta não é o que você ainda não recebeu o que falta é o que você ainda não entregou sabe que a falta que tem aí dentro do seu coração não vai ser preenchida quando você receber alguma coisa a falta que tem aí dentro do seu coração vai ser preenchida quando você entregar porque o evangelho é esse lugar onde a gente é mais que vencedor não tem como cair desse lugar e quando a gente ainda está em falta é porque a gente ainda não entregou vocês lembram de Jacó? Jacó segurou o anjo segurou o anjo e não quis soltar Jacó lutou com Deus e a Bíblia diz que Jacó prevaleceu ou seja na nossa linguagem Jacó ganhou mas tem como ganhar de Deus gente? tanto é que ele saiu todo desconjuntado sim ou não? a Bíblia diz que ele saiu mancando todo desconjuntado ele ganhou de Deus? sabe o que aconteceu ali? Jacó venceu porque ele perdeu porque ele entrou Jacó e saiu Israel Jacó Jacó morreu ali nasceu Israel ele entregou Jacó e recebeu Israel porque alegria de verdade não é sobre receber alegria de verdade é ser como Cristo ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas o que ele fez se entregou esvaziou-se ele entregou tudo porque alegria de verdade não é sobre o que eu ganho alegria de verdade é o ser conquistado pelo Senhor segundo no verso 10 e 11 ele vai trazer um outro portal um outro lugar um outro marco e ele diz assim no 9 ele está dizendo que eu seja conquistado pelo Senhor para que eu possa conhecê-lo e eu possa experimentar a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte para ver se de alguma maneira eu posso chegar a ressurreição dentre os mortos sabe que o segundo portal que a gente entra o segundo lugar onde a gente entra e a gente vai para esse sobrenatural da alegria é a ressurreição primeiro então é a entrega o segundo é a ressurreição mas sabe o que eu acho interessante gente é que Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida sim e bom é viver e a alegria natural é viver amém quando nasce uma criança a gente faz uma festa quando a gente está vivo a gente tem que fazer uma festa se alegrar a alegria por quê? porque a vida gera alegria natural a gente se alegra por estar vivo mas a alegria sobrenatural ela traz um outro componente ela traz uma parada chamada ressurreição e o que que tem de diferença ou o que que tem entre a vida e a ressurreição tem um detalhe qual é o detalhe? a morte a morte tem uma morte agora no meio no meio do caminho o que que tem entre a vida e a ressurreição? a morte o que que Paulo está dizendo para os filipenses? ele está dizendo olha a alegria sobrenatural essa alegria que eu estou dizendo para vocês que está disponível que vocês podem se alegrar não é uma alegria que não enfrenta a morte é uma alegria que nasce de dentro da morte uau é ressurreição e vida porque seria mais legal também né poxa vida você aceitou a Cristo você entregou a vida para Jesus você não morre mais não ia ser mais fácil de pregar o evangelho assim? agora não vai mais morrer mas o evangelho não vem proporcionar uma vida que nunca acaba ele vem proporcionar uma ressurreição que nunca morre uau é uma vida que nasce de dentro da morte Deus cria vida de dentro da morte Deus cria luz de dentro do nosso escuro e não sei quantos tiveram oportunidade de assistir o meu testemunho lá no podcast com o Douglas quem não assistiu assiste lá depois porque a frase que marca a minha vida e a experiência que marca a minha vida é que o meu encontro com Jesus não foi entregando a minha vida para o Senhor eu não via eu não tinha uma vida para entregar eu só via morte na minha frente e para todo mundo não tinha solução para mim não tinha solução para mim a única solução era a morte mas sabe o que eu descobri? que no evangelho ele aceita a morte também porque para a gente a morte é o fim mas para ele a morte é o começo ele é o alfa e o ômega sabe o que é isso? ele é o princípio e o fim ele pega o nosso fim e transforma no começo às vezes você só tem morte para entregar e aí você chega e fala eu não tenho nada bom ele fala não precisa ser bom eu entendi uma coisa de Jesus não precisa ser bom e não precisa ser muito só precisa ser tudo ele não precisa que o que você tem seja muito ele não precisa que o que você tem seja bom ele só precisa que seja tudo mesmo que seja a morte entrega tudo porque a morte para ele não é mais o fim porque a morte para ele é a maior pregadora do evangelho porque não existe ressurreição sem morte ele enfrentou a morte ele foi obediente até a morte morte de cruz sabe por quê? porque a gente não vence aquilo que a gente não enfrenta Lázaro é uma pregação viva do evangelho por quê? porque ele enfrentou a morte e a vida nasceu de dentro daquela morte a esperança que nasce de dentro do desespero gente alegria de verdade alegria sobrenatural não é a gente nunca morrer ou nada na nossa vida morrer tem hora que a gente precisa fazer igual Deus disse para Josué Josué Moisés morreu porque as vezes a gente não quer aceitar que morreu e a gente fica andando com um defunto um zumbi e a gente fica fingindo que está tudo bem quando na verdade morreu porque a gente acha que quando morre acabou mas como é bom quando a gente entende que o evangelho é essa promessa de que a vida vence a morte e de que a gente pode morrer todos os dias ele diz quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz sabe o que é tomar a sua cruz? é morra porque a gente só ressuscita e é isso que Paulo está dizendo ele está dizendo eu quero que agora vocês experimentem uma alegria que é semelhante a ressurreição de Cristo porque deixa eu dizer uma coisa para você e nós vamos encerrar nós não vamos nem para o terceiro pode? então eu vou falar eu falei só era uma jogada eu cavei entendeu? eu joguei na frente e dei o corpo falei vamos ver se alguém encosta se encostar eu me jogo fiz muito gol no Tiago gente brincadeira o cara que mais pegou a bola minha o cara o goleiro mais difícil de ser ultrapassado de ser vazado agora até perdi o que eu estava falando não sabe o que eu percebi gente que se Cristo ou melhor se o poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos ele pode ressuscitar qualquer um de nós aqui ele pode ressuscitar seu casamento ele pode ressuscitar suas emoções tem hora que você está lutando falando não está morto não 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 estou morto não não eu estou bem eu estou bem eu estou bem mas sabe o que a gente precisa mesmo tem hora que o que a gente precisa é dizer Senhor está ruim mesmo Senhor morreu meu casamento está quase morto meu casamento está morto Senhor já está cheirando mal a coisa está difícil porque a gente tem medo de expor o mau cheiro quando o Evangelho vem dizer não tem problema porque quando o bom cheiro de Cristo o bom perfume de Cristo encontra o nosso mau cheiro sabe o que sai de lá a ressurreição porque quando a nossa fraqueza encontra o poder de Deus sabe o que aparece lá a virtude vocês lembram da mulher do fluxo de sangue o que ela tinha fraqueza sujeira ela era impura perante a lei ela nem podia estar lá mas a morte dela encosta na vida de Jesus quando a nossa morte encontra na vida de Jesus Jesus diz saiu virtude quando a nossa fraqueza encontra o poder de Deus sai de lá virtude a gente tem que parar de esconder a fraqueza entregar a fraqueza e dizer morreu mesmo eu não tenho mais medo da morte porque Cristo Jesus venceu a morte ao terceiro dia ele ressuscitou e cada um daqueles que andam com ele que são pequenos cristos e que vivem a sua semelhança e que agora são a sua igreja não precisam mais fugir da morte porque a promessa do evangelho é ressurreição hoje Jesus quer ressuscitar pessoas amém Jesus quer ressuscitar corações Jesus quer ressuscitar relacionamentos ressurreição pra gente encerrar ele diz versículos 12 a 14 terceiro portal que a gente pode entrar ele diz pra gente experimentar essa alegria sobrenatural essa alegria madura ele diz não que eu já tenha alcançado essa perfeição eu ainda não tô nesse nível não gente eu ainda não ressuscitei tudo não eu ainda tô num processo mas uma coisa eu faço eu prossigo pra alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus ah o passado não me para mais a culpa não me para mais porque se a alegria natural é ter uma boa história é ter um bom passado como que a gente mensura o sucesso de alguém a gente fala o que você já fez qual é seu histórico você pode olhar hoje pra mim você vai falar se eu sou bem sucedido ou não pelo meu histórico pelo que eu já realizei mas a alegria sobrenatural não tem a ver com o meu histórico do passado alegria sobrenatural tem a ver com o meu alvo não tem a ver com de onde eu vim tem a ver com pra onde eu vou ah eu não sei qual é o seu passado eu não sei quais são as marcas que você carrega eu não sei quais são as suas cicatrizes eu não sei quais são as culpas as amarras eu sei que não é isso que define a sua alegria porque o que define a sua alegria não é o que aconteceu no passado é o alvo que tem diante de você o alvo é Cristo Jesus é a presença dele mas sabe que o único jeito de entrar no novo é deixar o velho o maior inimigo do novo é o velho a gente tá diante do alvo mas algumas amarras nos prendem culpa sabe que a coisa mais natural que o homem faz é achar um culpado desde o Éden a gente tá procurando um culpado não foi a mulher que o senhor me deu não foi a serpente foi a mulher foi o senhor foi a serpente a culpa é de qualquer um porque o olhar humano a mentalidade humana tá procurando um culpado vocês lembram daquele cego de nascença que é trazido pra Jesus e aí as pessoas estão perguntando assim pra Jesus Jesus quem é o culpado pra esse homem ser cego é ele ou seus pais quem foi que pecou pra que esse homem tenha nascido cego e aí Jesus diz assim nem ele nem os pais foi assim pra que a glória de Deus se manifeste na vida dele sabe por que gente presta atenção nisso a mentalidade humana tá sempre procurando o culpado a mentalidade divina tá sempre revelando o propósito enquanto a gente tá lá a culpa é dos meus pais a culpa é da esposa a culpa é do marido a culpa é do chefe a culpa é daquela traição que eu sofri a culpa é da rejeição que eu sofri a culpa é disso a culpa é daquilo a culpa é daquilo o outro e a gente fica procurando culpados o Senhor tá querendo revelar o propósito o alvo é Cristo o que define a nossa alegria não é de onde a gente veio é pra onde a gente tá indo é o alvo pra isso eu deixo as coisas que para trás ficam sabe que a maior libertação que pode acontecer não é uma libertação de demônio a maior libertação que pode acontecer hoje é a gente ser liberto das amarras do passado é isso que o Senhor quer fazer com a gente hoje amém eu quero te convidar a se colocar de pé há uma alegria sobrenatural do Senhor nessa noite o Senhor o Senhor quer nos levar lugares onde a gente entrega tem alguém aqui que sofre muito por uma perda eu quero que você eu quero que você ouça bem claramente a voz do Espírito Santo dizendo pra você você não perdeu você é mais que vencedor em Cristo nessa terra cem vezes mais cem vezes mais e não por vir a vida eterna você é mais que vencedor quando você perde tudo pra Jesus hoje eu quero te convidar a se colocar nesse lugar de eu não preciso ganhar sempre eu posso perder e eu quero entregar minhas derrotas ao Senhor nessa noite há alguém aqui que está carregando uma morte dentro de si está carregando um peso de morte dentro de si mas eu tenho uma boa notícia a ressurreição chegou nesse lugar aqui você não precisa esconder aqui você pode tirar a pedra e nós vamos orar agora e eu sei que pedras vão ser roladas e de dentro desse lugar escuro você vai ouvir uma voz dizendo sai pra fora sai pra fora tem uma liberdade para a qual Cristo te chamou tem gente que está viva mas não tem coragem de tirar a pedra está vivendo dentro de uma cova hoje o Senhor está querendo te trazer pra liberdade tira essa pedra é ressurreição e vida não precisa esconder a morte ah o Senhor quer revelar um propósito pra você hoje sabe qual é o propósito dele é a presença a presença dele te revela um propósito e o propósito dele te faz abençoar pessoas eu sei que tem alguém que precisa deixar o passado pra trás hoje deixa eu dizer uma coisa pra você Jesus te perdoou quando você confessa e deixa você alcançar misericórdia esse é o momento de você tomar posse desse perdão do Senhor e deixar o seu passado pra trás tinha gente que estava presa sabe não estava avançando sabe por quê porque não conseguia desgrudar do passado porque estava igual a mulher de ló estatizado lá uma estatuazinha mas hoje o Senhor quer te libertar das amarras do passado pra te levar a esse lugar o que importa não é o que passou o que importa é pra onde eu estou indo eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto